Eu sou o seu chefe, meu nome é Nabu Rancatória. Ô, 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 peraí, você não é japonês? Sou, sou sim, rapaz. Você está sendo grosseiro. Ele, ele não é japonês, a gente está num restaurante japonês, eu quero um chefe japonês. Ah, importa sim. Olha, todos os outros chefes são japoneses, olha aquele ali, ele é japonês. Eu aposto que aquela recepcionista tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sou bom o bastante para ter um chefe japonês? Mas eu sou japonês. De que parte do Japão você é? Ah, do centro. Então faça uma coisa legal com as facas. É claro que ele é bom com a faca, deve ser bom com gafo e colher também. Todos prontos para pedir? Eu quero camarão, senhor. Por favor, me chame de Nabu Santo. Também quero camarão, Nabu Santo. Eu quero frango frito no óleo de canola, não quero essas coisas que engordam, Nabu Santo. E o que vai querer, senhor? Pode me trazer um chefe japonês, Nabu?